Quinta-feira, 11 horas da manhã, bom dia, bom dia, rapinha Bom dia, bom dia, mais uma pra você colocar na sua playlist Sem resenha acústico, simbora! Vai sem resenha Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou tão bem que sem mim tá difícil A noitada e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou pra mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei que tá difícil E se me perguntar Como eu sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 também passei E te liguei bebado fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando o arco, braque, orando, querendo me amar Sei que seu coração gritou pra mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei que tá difícil E se me perguntar Como eu sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 também passei E te liguei bebado fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando o arco, braque, chorando, querendo me amar Vai sem resenha Inscreva-se no canal Sem resenha pra vocês